Aonde, DJ Paulinho? Tá como, viado? Aqui tem história Aqui tem história, não tem jeito, respeita É o Salatiel, é o Megatron É o Godão Aê, aê, Eric Verlades Fudeu, viado, fudeu Tá comandando o São Paulo, tá como? Fudeu! E time envolvente, pra ela mexer o bundão E time envolvente, pra ela mexer o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Esse é o Salatiel que comanda o paredão Vai com o bundão, vem com o bundão Esse é o Salatiel que comanda o paredão Esse é o Eric Bernardes, o toque do paredão A chota dela bate de frente com meu pau e deu PT A tua chota bate de frente com meu pau e deu PT Vai com a tcheca na moral, não vem assim, não dá ruim por si Vai com a tcheca na moral, não vem assim, não dá ruim por si A chota dela bate de frente com meu pau e deu PT A tua chota bate de frente com meu pau e deu PT Vai com a tcheca na moral, não vem assim, não dá ruim por si Vai com a tcheca na moral, não vem assim não, dá ruim por si Aonde, DJ Paulinho? Tá como, velho? Aqui tem história, aqui tem história, não tem jeito, respeita É o Salatiel, é o Megatron, é o Goldão Aê, aé, que verdade, fudeu, piado, fudeu Tá comandando o São Paulo, tá como? Fudeu! E time envolvente pra ela mexer o botão E time envolvente pra ela mexer o botão Vai com o Budão, vem com o Budão Esse é o Salatiel que comanda o paredão Vai com o Budão, vem com o Budão Esse é o Eric Bernardes no toque do paredão A chata dela bateu de frente com meu pau e deu PT A tua chata bateu de frente com meu pau e deu PT Vai com a tcheca na moral, não vem assim não, dá ruim por si Vai com a tcheca na moral, não vem assim não, dá ruim por si A chata dela bateu de frente com meu pau e deu PT A tua chata bateu de frente com meu pau e deu PT Vai com a tcheca na moral, não vem assim não, dá ruim por si Vai com a tcheca na moral, não vem assim não, dá ruim por si Ó, 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 ó O, ó, 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 ó Obrigado.